Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje vou mostrar pra vocês um vídeo de Hunt. E hoje eu vou mostrar uma Hunt que também é uma task, que vai ser a Hunt de GS de Port Hope. Então, como ela também é uma task, a gente vai ter que matar 500 GS pra finalizar a task. E finalizando a task, a gente vai ter direito a matar um boss, que é a The Old Widow. Que na hora que eu for matar o boss, eu vou mostrar o caminho e já explico tudo sobre o boss. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like, porque me ajuda muito. E também esse canal vai te ajudar no andamento do seu personagem. E se o canal estiver te ajudando muito, cogite virar membro aí, que tem alguns benefícios, beleza? Então, começando eu vou mostrar o caminho pra vocês da Hunt, saindo aqui de Port Hope. Vocês vão fazer esse caminho aí que eu tô mostrando pra vocês. O caminho não tem nenhuma criatura difícil, só que tem bastante criatura chata que incomoda. Pode vir de Stealth Ring, que nenhuma delas enxerga Stealth Ring. Então vai facilitar aí o caminho. Como essa é uma Hunt que eu recomendo pra level 80+, indiferente da classe que você seja, eu recomendo level 80+, você já vai ter um Move Speed interessante, então talvez o Stealth Ring não seja tão necessário assim. Na entrada aqui vai ter algumas tarantulas, mas qualquer level 80 aí já passa por elas tranquilamente. Então, aqui a gente chega na entrada da Hunt. É essa a entrada da Hunt, descendo nesse buraco aqui. A gente já começa a Hunt de Giant Spider. Então eu vou entrar na Hunt e eu vou deixar o caminho acelerado. Eu vou explicar um pouco sobre a criatura, explicar também o loot. Depois eu posso falar um pouco sobre a rotação. E depois eu vou dar umas dicas também. Então essa é a Hunt. Eu tô caçando aqui com o Knight. O level dele é quase 100. Mas você pode vir caçar aqui com a classe que você quiser. Todas as classes aqui caçam muito bem. E também a task é pra level 80, então aqui eu recomendo um level 80+, level 80. Você já consegue caçar aqui. Talvez não em 4 em 4, em 5 em 5, mas em 2 em 2, beleza? Então falando da Giant Spider um pouco, ela tem 1300 pontos de vida. Ela dá 900 de XP e 1350 com bônus. E você precisa matar 1000 Giant Spider. Ou seja, fazer duas tasks que você ganha 25 pontos de charme. É legal avisar também que ela é neutro a dano físico, ela é neutro a sagrado e ela é neutro a morte. Ela é imune a terra, ela é forte a gelo e a energia e ela é fraco a fogo. Então se você tiver a opção de botar um imbuimento de fogo ou caçar com magia de dano de fogo, é a melhor opção. Depois disso você pode caçar com dano físico, né? Paladino e Knight. E também ela é neutro a morte, né? Você pode vir caçar na SD aqui e também fazer um teste que eu acabei não fazendo. Então só pelas fraquezas já dá pra ver que essa Hunt é muito boa pra qualquer classe. Só por causa disso. É claro que cada uma classe vai ter suas peculiaridades, vai conseguir caçar de uma maneira diferente dependendo do level também. Eu cacei aqui do level 80, cacei aqui level 110, cacei aqui level 120. E a diferença é muito grande, tá? É muito grande da maneira de caçar, da forma de caçar. Então eu não vou fazer um tutorial da maneira de caçar, eu simplesmente vou mostrar a Hunt e você vem aqui e vê a melhor opção que é pra você, tá? Eu comecei caçando em duas em duas, depois como eu peguei confiança eu já tava caçando em quatro em quatro, em cinco em cinco. Então eu vou falar um pouco do loot da Giant Spider. O loot dela é muito bom, tá? Ela pode cair de 0 a 189 de gold. Ela cai também em Spider Seal, que é um item de imbuim que vale mais ou menos 10k. Knight Armor, Knight Legs, né? Que você pode vender ele por 5k cada. Cai também Time Ring, cai Lightning Headband, que é o item pra mago, né? De proteção a raio de trovão. Cai também Platinum Amulet, cai todos esses itens e às vezes cai mais de um. E isso tudo cai com bastante frequência e são itens que valem mais de 1k. Então essa Hunt aqui, possivelmente você vai fazer um Profit. Por que possivelmente? Porque aqui você gasta muito também. Se você for level 80, você vai fazer um Refill pra mais ou menos 30 minutos e vai gastar bastante. Porém, como cai bastante itens, você pode vir a fazer um Profit. O pessoal fala, né? Que eu já vi vários vídeos. Ah, essa Hunt é Full Profit? Não é, cara. Não é Full Profit não. Que eu já saí aqui negativo. É bem fácil, na verdade, ser negativo. Mas não é tipo 100k negativo. É coisa de 10k, 20k negativo. E daí na outra Hunt você sai 10k, 20k positivo. Porque depende um pouco da sorte também. Mas é uma Hunt bem boa. Eu recomendo sim você fazer level 80 a mais. Agora falando um pouco da rotação. Vocês viram, né? Que eu deixei o vídeo de fundo. Essa Hunt ela é circular. Então a rotação, obviamente, você vai fazer no sentido horário. Ou você vai fazer no sentido anti-horário. Level 80 eu recomendo caçar em duas em duas no máximo. Se você for Knight. Caso você seja Paladino, você vai caetando. Você bate, sai, bate, sai. É que as criaturas, elas batem muito. Então você vai gastar bastante pote de vida. Você tem que vir com pote de vida. Só pote de mana não aguenta. Porque elas dão um combo bem chato. Talvez se caçar em duas em duas aguente sim. Ou em três em três. Mas no começo eu recomendo caçar em duas em duas. Vai aprendendo a Hunt. E depois começa a caçar em quatro em quatro. Em cinco em cinco. Você já vai ter uma noção do dano que a Jess vai dar no seu personagem. Porque depende das skills. Depende de tudo. E aqui, no começo, eu comecei a fazer 350k a hora. Que é uma XP bem baixa. Até fiquei meio decepcionado. Depois que eu aprendi a mais ou menos a caçar e a lurar em quatro em quatro. Eu consegui aumentar essa XP para 500k a hora, 600k a hora. E 1k a hora foi quando eu ganhei aquele bônus de 225% de XP. Daí eu bati mais de 1k a hora. E isso eu fiz com level 100 mais, beleza? Então eu vou botar um trechinho lá na parte que eu já estava no final da Hunt. Mostrando que eu estava batendo 350k a hora. Essa foi a primeira vez que eu fiz essa Hunt. Então realmente foi as primeiras impressões. É o que provavelmente você vai fazer também na primeira vez que você vier aqui. Porque você vai estar aprendendo. E aqui já é quando eu já tinha aprendido a Hunt. E eu também estava com level maior. E eu estava com 225 pontos bônus de XP. Então eu estava batendo 1k a hora. E os dois eu saí com Profit. Mas já teve vezes aqui que eu saí com negativo. Tipo de 10k, 20k como eu avisei para vocês. Então essa Hunt é muito boa. E eu recomendo aqui se você vier caçar. Não tenha medo de gastar. Então use Shuragran. Use o máximo de dano possível em magias. Porque a Hunt compensa essa quantidade em XP e compensa em loot também. Então não tenha dó de gastar aqui. Que vale a pena gastar para dar dano. Eu não vim imbuído nenhuma das duas vezes. Eu vim seco. Na mão mesmo. E foi uma Hunt bem boa. Então depois de você ir lá e fazer a task. Você vem para a Venora e vai fazer esse caminho aqui. Porque agora eu vou mostrar para vocês a única que a gente vai encontrar. A The Old Widow. Que é o boss da Giant Spider. Então ele tem 3550 pontos de vida. Ele dá 4200 de XP. E 6300 com bônus. E ele não tem ponto de charme. Porque é um boss que a gente consegue o direito de matar ele. Ao completar a task da Giant Spider. Ele é um pouco diferente da Giant Spider. Ele é forte a quase todos os elementos. Ele só é neutro a morte. A gelo. E a sagrado. O resto ele é forte. E ele continua sendo imune a terra. Em questão de loot. Ele pode cair Platinum Coin de 0 a 4. Ele também cai... Esses itens são um pouco diferentes. A Dreaded Cleaver. Que é essa espada. Cai também Spool of Yarn. E cai Sweet Smelling Bait. Um é item de Old Fit. O outro é o item de montaria. Eles valem mais de 100k a cada. E também por último. A Blood Edge. Que é um item bem raro de cair. Que também vale uma graninha. Então vale bastante a pena esse boss. E você tem a chance de conseguir mais de 200k de profit só no boss. Então é essa caverna que vocês vão entrar para enfrentar o boss. É só entrar nesse portal. Que vocês vão enfrentar a The Old Widow. Ela é um boss um pouquinho forte. Para um level 80 pode ser um pouquinho difícil. Mas provavelmente você vai upar na Hunt. Então você vai enfrentar a level 85, 90. É um boss um pouquinho forte. Então toma um pouco de cuidado. Eu não vou acelerar o vídeo para mostrar a realidade. Quanto tempo demora mais ou menos para matar o boss. Quanto de dano que eu sofri sem no Knight. E eu vou matar o boss duas vezes. Para mostrar para vocês o loot que eu consegui. Se eu dei sorte ou não dei. E o boss tem que tomar um pouco de cuidado. Por causa que ele sumona outra GS. Então se você não se trapar nesse cantinho que eu estou mostrando para vocês. Você vai receber o dano de uma 10 GS. E isso pode acabar fazendo com que você morra. Porque a The Old Widow bate bastante. Então aí eu estava matando a The Old Widow. Não demorei muito para matar ela. Mais de tipo 1 minuto. Foi bem rápido. Tudo bem tranquilo. Na verdade eu estava caçando aí level 110. Fui matar o boss level 110. E acabou que eu não dei sorte. Não veio nada de bom. E acontece. Então depois disso eu fiz a task novamente. E vim novamente matar The Old Widow. É claro que eu não vou mostrar o caminho que eu já mostrei para vocês. Mas aí eu já estava level 114. Fiz outra task aí da GS. E vim matar novamente. Porque eu tinha certeza. E eu tenho certeza. Que essa Hunt e essa task vale a pena. Por causa do XP. Por causa do loot. E por causa do boss. Então vale a pena sim você fazer pelo menos duas vezes. Porque também você completa o bestiário da Giant Spider. E aí eu já estava matando com mais facilidade do que da primeira vez. A The Old Widow. E infelizmente. A gente acabou não dando sorte em nenhuma dos dois boss. Se você matou aí o boss da The Old Widow. E veio os itens bons. Os itens raros. Comenta aí embaixo. Para a gente saber se vale a pena. Se contigo valeu a pena. Para mim valeu a pena. Porém que podia ter dado mais sorte. Que eu acabei dando muito azar nesses dois boss. E aqui matando o segundo boss. Então a gente encerra o vídeo. Para sair. É só eu sair pelo portal. Padrãozinho. Então a gente não deu muita sorte. Mas espero que você tenha dado sorte. Vale muito a pena você fazer com qualquer classe. Level 80 a mais. Lembrando. E se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. E se você gostou muito desse vídeo. E está gostando dos conteúdos que eu estou postando. Do Kogit vira membro aí. E comenta aí embaixo. Qual tipo de conteúdo você quer ver no canal. Que com certeza eu vou trazer. Pode ser outro jogo. Pode ser tutorial de tibia. O que você preferir. Beleza? Valeu.